E a Polícia Civil investiga as causas de uma explosão numa fábrica na Gardena Azul, na Zona Oeste aqui do Rio. Ficaram feridas cinco pessoas e 16 apartamentos também foram atingidos. Os apartamentos ficaram destruídos. As portas e janelas foram arrancadas pelo impacto da explosão e vidros foram quebrados pela força do deslocamento de ar. O barulho foi tão alto que alguns moradores acharam que um avião tinha caído. O barulho, a explosão, foi uma coisa que me parecia um ataque terrorista, uma coisa assim de filme. Eu vi a morte de perto. Eu fui expulsa para fora do meu apartamento. Eu parei lá no outro apartamento da minha vizinha. O barulho foi causado pela explosão de uma caldeira em uma fábrica de balas e gomas na Gardena Azul. As caldeiras funcionam como panelas de pressão gigantes e acumulam muita energia. Por isso, há dispositivos de segurança para evitar explosões. Especialistas acreditam que o acidente possa ter sido causado por uma falha nesse sistema. Então, esses dispositivos de alguma forma falharam. E a operação pode ter falhado, deixando a pressão se elevar descontroladamente, ou a temperatura, ou o nível de água. E nós tivemos aí o colapso. Dá para ver pelas imagens, destroços dos feixes tubulares, da carcaça, da caldeira. Parte do muro que divide o condomínio da indústria caiu. E pelo menos 16 apartamentos foram atingidos. Cinco pessoas tiveram ferimentos leves e precisaram de atendimento dos bombeiros, mas foram liberadas em seguida. A polícia civil fez uma perícia no local para determinar o que realmente causou a explosão. Os moradores e os responsáveis pela empresa serão ouvidos. Foram muitos moradores que ficaram assustados, tiveram suas janelas quebradas, as portas quebradas. Mas a empresa, ela se comprometeu a ressarcer esses moradores, a consertar esse prédio que foi afetado.